A revista acontece há 11 anos mostrando a cara da cidade e da região. Você se lembra de como nos filmes futuristas os carros eram super tecnológicos? Eles falavam... Por favor, se não, comando. Dirigiam sozinhos. Eram inteligentes. E até voavam. É, parece que os nossos engenheiros andaram assistindo filmes demais. Novo Ford Focus. Tecnologia do futuro na sua garagem. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao FATMA Life. Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o FATMA Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o FATMA Life. Inovar é saudável. Acesse www.fatma.com.br Acesse www.fatma.com.br Olá! Olá! Volkswagen do Brasil faz um grande evento na Serra Gaúcha e lança o Up! Modelo de entrada da marca alemã tem motor inédito de 3 cilindros. Carro está à venda em 5 versões e em 10 cores, com preço de entrada bem competitivo. E a Jack Motors traz para o Brasil van que transporta até 7 passageiros. Modelo denominado de T8 é líder de mercado na China e quer fazer sucesso por aqui também. Os detalhes chegam agora! O Carros e Companhia está no ar! O trânsito em Caxias do Sul, em Porto Alegre, em Brasília, no Rio São Paulo, é uma coisa de doido. Com o aumento no número da venda de automóveis, as ruas ficaram superlotadas, ficaram embutidas. As estradas em fins de semana, principalmente em época de verão, estrada para a litoral é um inferno, né? Tranqueiras aqui, tranqueiras ali, estradas mal mantidas, enfim, todos os problemas que a gente diariamente está acostumado a ver. Agora, teria uma coisa que funcionaria bem se em todas as grandes cidades existisse uma fiscalização rígida, séria e eficiente. O grande problema é que nas grandes cidades inventaram as Blitz, e tem que fazer e fazem, mas só trabalham em cima disso. A Blitz virou a menina dos olhos de qualquer engenheiro de trânsito, de qualquer diretor de trânsito, de qualquer secretaria de trânsito, de qualquer entidade de trânsito. Muito bem, ótimo, tem que fazer, tem que pegar os bebum, tem que pegar quem não tem carteira, tem que pegar o carro rebaixado, enfim, tudo isso é válido. E o resto? Ande pela cidade em Gaxias do Sul, vá na hora do pico, nos lugares mais conflituados, vê se você encontra um fiscal de trânsito. Experimente se envolver numa ação aí, infelizmente, uma batida, alguma coisa, e chame o fiscal quanto tempo ele demora para chegar. Denuncie alguma irregularidade no trânsito e fique aguardando para ver se o fiscal vai lá. Não funciona. Raras as vezes, raras as vezes, e desafio a quem achar que não, que você liga para o setor da fiscalização de trânsito e eles comparecem com presteza. Raríssimas vezes. Quando há um acidente, eles são obrigados a ir. Aí eles até vão. Mas fora disso, se tem alguém estacionado na calçada, se tem alguém estacionado numa entrada de garagem, se tem alguém estacionado num estacionamento que é para portador de deficiência e ele não é portador de deficiência, se tem alguém estacionado no estacionamento para idoso e ele não é idoso, chame a fiscalização, ligue lá no telefone, você até vai ser bem atendido, mas fique lá esperando para ver quanto tempo leva essa fiscalização para chegar. Se é que chega. Então, quer dizer, é muita conversa e pouca ação. É muito blá, blá, blá de blitz e pouca ação no resto todo. Faltam fiscais. Contratos de fiscais? Se arrecada imposto adoidado nesse país? Todo mundo não sabe mais o que fazer de tanto imposto que tem que pagar? Ou você pensa que aquele cidadão que ganha um salário menor, que não paga imposto de renda, não está pagando imposto? Está pagando sim, senhor. No arroz, no feijão, na batata, no remédio. Em tudo ele paga imposto. E na hora de ser atendido, não funciona. Então, volto a dizer, se faltam fiscais, contrate-se mais fiscais e faça com que o trânsito flua, funcione e atenda as suas normas. Mas, se é lei que aqui o seu Paulo não pode estacionar, por que o seu Paulo estaciona e não acontece nada? Se é lei que lá só portador de deficiência, catalogado lá na secretaria, pode estacionar, por que qualquer um vai lá e estaciona e não acontece nada? Essa lei existe para quê? Para bonito? Aqui em Caxias, pelo menos por enquanto, é para bonito. Porque não funciona. E volto a dizer, desafio os fiscais, a secretaria, quem quer que seja, que prove que funciona a fiscalização de trânsito fora das blitz. Não funciona, infelizmente. A apresentação oficial do Up da Volkswagen foi um verdadeiro show. A empresa reuniu a imprensa brasileira em Gramado e fez uma grande confraternização. E você confere agora, aqui no Carlos e Companhia, os melhores momentos da festa de lançamento nacional do novo carro da Volkswagen. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O JAC T8 propõe-se a cumprir uma missão que nenhum modelo vendido no Brasil era capaz Transportar com extremo conforto sete pessoas Antes de efetuar o lançamento, a Jack Motors experimentou uma longa trajetória de clínicas com futuros clientes Agora vamos ao intervalo Na volta, você que viu a festa de lançamento do UP vai conhecer o carro em todos os seus detalhes Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial Bem-vindo ao FATMA LIFE Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde Através de orientação e atenção diferenciadas O FATMA LIFE busca garantir os melhores resultados para a sua vida Com a promoção de uma cultura de saúde Acesse www.fatmasaude.com.br e conheça o FATMA LIFE Inovar é saudável Revista Acontece Há 11 anos mostrando a cara da cidade e da região Você se lembra de como nos filmes futuristas os carros eram super tecnológicos? Eles falavam Por favor, diga o comando Dirigiam sozinhos Eram inteligentes E até voavam É, parece que os nossos engenheiros andaram assistindo filmes demais Novo Ford Focus Tecnologia do futuro na sua garagem Forte vidro Pronta para atender o setor moveleiro Arquitetos, vidraceiros, decoradores E você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais Produz também vitrais geométricos em chumbo No bloco anterior você acompanhou a festa de lançamento do novo produto da Volkswagen Pois agora chegou a vez de conhecer em detalhes o próprio carro Modelo que passa a ser o de entrada da marca no mercado brasileiro O Up chega ao mercado brasileiro para marcar o início de uma nova era para a Volkswagen no país O Up estreia no Brasil como o modelo mais inovador de seu segmento Conciliando desempenho, economia de combustível, segurança, conforto e recursos de entretenimento para os ocupantes Mais do que isso O Up é o compacto mais seguro fabricado no Brasil Com 5 estrelas na proteção para adultos e 4 estrelas para crianças É a primeira vez que um carro compacto atinge a melhor nota no latim N-cap Oferecido na versão de quatro portas, o Up é parte da linha 2015 da Volkswagen e tem 6 versões Take Up, Move Up, High Up, Black Up, Head Up e White Up Há um Up para cada consumidor O Up se destaca já no primeiro olhar com seu desenho inovador, moderno e jovial A ligação com o Brasil está na origem do Up O desenho do modelo foi elaborado pelo brasileiro Marco Antônio Pavone O Up estabelece uma nova referência em design para a Volkswagen Com linhas limpas que se adaptam a qualquer situação O Up é equipado com a nova geração de motores 1.0 litro de 3 cilindros Total Flex Sua potência máxima é de 75 cavalos quando abastecido com gasolina E de 82 cavalos com etanol O Up é equipado com sistema E-Flex de partida a frio Que dispensa o tanque auxiliar para gasolina Trata-se do primeiro motor do país nessa faixa de cilindrada a receber esse sistema O Up também chega ao mercado como o modelo mais econômico fabricado no Brasil Conquistando a classificação A no programa brasileiro de etiquetagem veicular do Inmetro Entre os veículos equipados com ar-condicionado e direção assistida Outra importante conquista do Up é o melhor índice geral no Car Group 2014 Ranking que avalia o custo e o tempo de reparo dos veículos vendidos no Brasil após uma colisão O Up obteve índice Car Group 11 O melhor entre todos os veículos participantes do estudo É também o melhor da história do levantamento O Up mede 3,60 metros de comprimento Ganho de 6,5 centímetros sobre o modelo europeu 1,64 metros de largura e 1,50 metros de altura Acréscimo de 2 centímetros Seu entre-eixos tem 2,42 metros de comprimento O Up, que tem 3 anos de garantia total de fábrica Recebeu aprimoramentos específicos para se adequar ao consumidor do Brasil Entre essas modificações está a tampa do porta-malas Que combina metal e vidro O tanque de combustível no modelo brasileiro Teve sua capacidade ampliada para 50 litros 15 litros a mais que no modelo europeu Outra alteração importante em relação ao Up europeu Foi realizada nas janelas traseiras Cujos vidros podem ser abertos verticalmente O que garante melhor ventilação do habitáculo Desde a versão Take-Up O modelo oferece extensa lista de equipamentos Entre os quais destacam-se freios ABS com EBD Airbag duplo, limpador, lavador e desembaçador do vigia traseiro Banco do motorista com regulagem de altura O volante do Up também merece destaque com a base reta O formato é inspirado no volante do Fusca Na versão High Up O volante possui apliques na cor preto brilhante Nas versões Black Up, Red Up e White Up Há apliques em Chrome Effect com o nome do modelo Entre os opcionais disponíveis está o Maps & More Sistema de Infotainment e Navegação Trata-se de um dispositivo com tela sensível ao toque touchscreen Que funciona como extensão do rádio e do computador de bordo do veículo Oferecendo também conectividade multimídia e sistema de navegação, GPS Já com mapas brasileiros e com antena interna de GPS Dispensando conexão com aparelhos adicionais Tudo por meio de operação intuitiva e simples de usar Esse recurso de tecnologia é oferecido pela primeira vez no mercado brasileiro pela Volkswagen Devemos cumprimentar a Frazle que está comemorando neste mês Os seus 60 anos de atividades e fez uma boa recepção à imprensa nacional Mostrando um pouco do desenvolvimento, da estrutura e da modernização da empresa Parabéns a toda a diretoria e funcionários da Frazle Empresa do grupo Randon e que hoje está representada no mundo inteiro Além disso, falar um pouco da revista Acontece, né? A edição de fevereiro com as beldades da Festa da Uva Aqui na nossa capa e trazendo todo aquele conteúdo que você já está acostumado a ver Pegue o seu exemplar nos melhores pontos da cidade e da região A revista Acontece que, aliás, o mês que vem, no mês de março Completa 12 anos de circulação ininterrupta em Caxias do Sul e região Faz o merchandising do nosso site agora também Dito isso, você pode acompanhar todos os dias, todas as horas, em todos os lugares O Mundo do Automóvel no... Carros e Cia.net Faltou www.carros e cia.net É verdade Por hoje a gente estanca aqui o nosso Carlos e Companhia O que a gente faz por hoje? Estanca, freia, para o nosso Carlos e Companhia por hoje Estanca Na TV Caxias, prometendo voltar, se Deus quiser, na semana que vem Mas lembrando, né, programação aqui da TV Caxias Programação nossa, diariamente Bons assuntos, né, belos programas E um deles que a gente gosta de convidar É o nosso Zona do Agrião, programa de debates esportivos Eleito pelos nossos amigos o melhor programa de debates esportivos da cidade Pela sua organização Pelo seu trabalho, por tudo que ele tem de bom, bonito e belo Tá bom, tá ótimo Tá ótimo Depois dessa, nem acontece, depois dessa fica melhor Tchau, tchau 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 Tchau